Nós temos que ganhar o máximo possível que a gente conseguir. Faz com vontade e tesão dentro da nossa característica. Não dá pra defender com 11 e atacar com 4. Eu tenho que defender com 11 e os 11 tem que atacar. Organizadamente. Faz que a gente pense. Todos juntos. Todos juntos. Essa unidade aqui que a gente tá abraçado no outro tem que ir pra gente ver. Mais uma vez Pedro Rocha pela esquerda. Douglas fechadinho também gosta de jogar o Wallace. O Wallace recebeu o jogo pro Martão Oliveira, o fulgamento da área, pro Bobo. Goooooooool. O prêmio. Bobo. Número 13. Aos 13 minutos. Esse é o segundo tempo. O torcedor do prêmio vibra. Comemora. Comemora. Comemora Douglas Santos. Se vira Thiago Ribeiro. Por aí não vai passar. Porque vai muito bem sacando Gallardo. Wallace. Aqui está Pedro Rocha. Wallace. Douglas. Está jogando bem Rocha. Maicon era. Maicon toca por meio. Faz correr o balão. E agora se vira Douglas. E a pelota por a esquerda. E vai... Juliano com o balão dominado. O cara se vira a área. Toca para Douglas. Pode estar o primeiro. O arco está. Gol. 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 Grêmio. Grêmio. Gran jogada. Arrancou por a esquerda. Juliano Douglas. Definiou como os que sabem. Para marcar os 40 minutos. O primeiro tempo do partido. Grêmio. Tremenda jogada por parte do equipe de Grêmio. Que começa com Gallardo. Tratando de roubar a pelota. E Grêmio. Com passes. Com triangulaciones. Com Douglas. Hacendo essa jogada. Com Juliano. E aí Douglas. Trata de receber a pelota. Dentro do rival. É uma perfeita definição. Por parte do número 10. Douglas. Anotando o primeiro gol. De este encontro. Grande por parte do equipe. O centro-minheiro. Pero... O outro gol. Pode ser. Aí Luan que ela vai perder. O vai recuperando Gallardo. Gallardo con Douglas. Go. Wallace. Wallace con Gallardo. A buscar o Maicon. Vamos atrás. Zero. Maicon. Juega a Wallace. Maicon. Aqui está Douglas. O pinotazo largo para Juliano. E é buenísimo. E está solo. E pode virar o segundo. Se viene Juliano. 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 La tira atrás. Luan. Gol. Go. 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 O Gremio. O Gremio. Bolazo. Outra vez con o arranque de Juliano. Levantando a cabeça. Esperando a entrada do Luan. O que lhe parece? Uma jogada muito similar ao primeiro gol do Grêmio. Porque o passe do jogador Douglas e Grêmio com muita tranquilidade, tratando de manter... Não saiu o Cássio, um pequenininho Fagner para atirar de cabeça. Mas tem sobra com Marcelo Oliveira. Dá um tapo atrás para o Wallace, pode até bater. Preferiu o toque à frente, é bom ataque do Grêmio. Sai o cruzamento! Gol! 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 É do Grêmio! Giuliano aparece muito bem. Aparece dentro da grande área, praticamente na pequena área. Fez o toque. Chegou chegando, né? Chegou chegando, já tinha o cruzamento bem feito. É o Fagner, como você disse, o menino guerreiro. Foi lá e tirou, fez a cobertura correta na sequência da jogada. O Pedro Rocha vai até a linha de fundo, faz o cruzamento. O Giuliano está em condições aí. Vai embora o Giuliano. Busca o segundo gol Grêmio. Começa com tudo para cima do Corinthians. A tentativa do Marcelo! Gol! Marcelo! 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 Marcelo Oliveira faz um lindo gol na sua casa. É! O Grêmio chegou chegando para cima do Corinthians. Agora, o Grêmio tem dois. O Corinthians tem zero no Val do Brasil. Olha, lindo de marcação. Douglas, Giuliano, colocou na frente. Que passe! Olha a chance, ganhado! Galinho! É! 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 Galhardo com 4 minutos no segundo tempo! Tocando bem a bola! Giuliano! Então vai ganhar, vai bater, parte, gol! É do Grêmio! Olha a torcida do Grêmio comemorando muito! O Grêmio faz 1 a 0 no Palmeiras aqui, vamos rever, ó! Com 9 minutos, olha o topo ligado, olha a do Luan! Geromel! Galhão! Fernandinho, saiu a tabela, de novo condição legal! De novo condição legal, Bobo pediu, Fernandinho, cruzamento pro Bobo! Olha o gol! Gol! É do Grêmio! O Grêmio chega ao fundo! Dá um grande pra goleira! Esse contra-ataque aí é bora! Boa pra Luan! De velocidade, Paulo Vitor saiu! Ele gritou o gol de Vitor, Luan vai fazer só como a gente quer! Aня! O Grêmio! O Grêmio, por favor! Tchau, tchau! Tchau, tchau!